Quer aprender a instalar uma pia de granito na cozinha, ou na área gourmet, ou no banheiro? Porque é a mesma metodologia? Então você está no lugar certo, você está no canal Obra é Compromisso. Vamos direto ao ponto! A altura, geralmente, do piso acabado até no nível de cima da pia, é 90 cm. Sendo que, aqui eu tenho 1,5 cm de piso que ainda vai ser colocado. Então eu vou considerar agora esse 1,5 cm na parte de cima. Vou deixar com 91,5 cm. Quando o piso for colocado, vai ficar dos 90 cm que eu estou falando com vocês. 91,5 cm aqui já marcadinho. No final das contas, vai ficar com 90 cm acabado. Você pegou? Então agora eu vou bater o nível para o outro lado. Agora eu vou rebater o nível daqui para o outro lado. E a gente vai dar um corte aqui de fora a fora, porque nós vamos entrar com 2 cm com essa pia dentro da parede. A gente vai colocar ainda aqui duas bases de apoio, mas eu preciso de 2 cm chumbada dentro da parede para ficar bem firme. Agora eu vou dar um risco aqui para ficar melhor a nossa visibilidade. Ó, beleza. Esse nível aqui é o nível superior da banca. Vamos imaginar que agora, quando a dona de casa chegar aqui, essa aqui é a altura que ela vai se deparar. É uma altura mediana, mais usual isso em todo lugar. Pode ser que em algum caso você encontre aí um cliente, alguém que seja um pouco mais alto, né? Um jogador de basquete ou de vôlei. Queira que você levante um pouquinho mais. Não tem problema nenhum, tá certo? Galera, aonde tem um laser é o risco da altura da bancada. Ponto. Beleza. Aí eu dei mais um risco aqui embaixo. O risco aqui de baixo, que está paralelo ao risco do laser, esse risco de baixo agora é a minha diretriz, porque ele está na espessura do granito. Eu vou cortar aqui agora numa precisão cirúrgica, porque a bancada vai apoiar em cima do risco de baixo. Se o risco tem menos 2, ou seja, vai bater com os 90 acabado que eu falei com vocês. Aí eu tenho a terceira linha. Ih, HP, agora embolou, hein? Não embolar não. Aqui a gente desenrola o jogo. Está vendo aqui, pessoal? Desse risco aqui do 90 centímetros para cima, eu tenho mais 3. Total de tudo vai ficar com 5 aqui, um corte de 5 centímetros. Por que isso? Porque eu vou encher de massa de areia depois para chumbar a bancada. Ah, agora você está entendendo aí, né? Então eu vou dar o corte aqui direitinho. Vou fazer o furo aqui também. Eu preciso atravessar duas barras metálicas. E aí vou fazer esse jogo aqui. Já volto para mostrar para vocês e vocês vão entender, hein? Fica comigo. Essa pia vai ter 60 de profundidade, então ela veio com 62 centímetros, já que ela vai ficar embutida 2 dentro da parede. Está vendo aqui esse perfil? Poderia ser tubo, né? O tubo o pessoal geralmente coloca. Mas isso aqui também tem uma resistência tremenda, porque a gente vai colocar assim, de cotelo. Aí eu já até marquei aqui na parede o que você já está vendo colado aqui na pia, porque vai ficar assim, dessa mesma forma, depois que estiver aqui no lugar. Então eu já fiz até as marcações aqui, rebatendo, tendo cuidado com essa massa plástica da cuba, para não ter problema com isso aqui, ó. Batendo a massa plástica, tá? De um lado contra o outro. Então eu já fiz o ensaio aqui, ó. Fiz o ensaio na pia e já rebati para o espaço que a pia vai ficar. Porque desse risco aqui, para esse, tem exatamente a largura da pia. Fiz o ensaio e rebati para a parede. Esse espaço aqui da cuba é menos granito na pedra. Então essa parte é mais frágil. Então é importante ter uma distância interessante para não ficar muito afastado aqui, ó. Tá vendo? E aí o peso acaba partindo a pia, por falta de granito, para entrar a cuba, obviamente. Então a gente faz um cálculozinho, visando essa questão também. Beleza, pessoal? Já fiz o corte aqui, fiz a limpeza. Fiz esses dois cortezinhos aqui. E também fiz dois cortes na parede lá do outro lado. Porque vai acontecer isso aqui, ó. Vou colocar aqui. E lá do outro lado. Tá vendo, pessoal? Aí do outro lado agora, olha só. Eu dei aquele corte e esse outro aqui, na mesma direção dos cortes lá de dentro. Ó. E o perfil, eu vou deixar ele meio centímetro, no máximo, para dentro do reboco. Até porque o reboco, que vai dar estabilidade para a pia do outro lado. Para você ter uma ideia, hein? Eu estou pesando mais ou menos, deixa eu ver. Cem quilos? Não, cem quilos não vai pegar bem, não. Quase lá, tá? Olha aqui, ó. Ó. Beleza? Hum? Não vai aguentar aquela piazinha ali? Anda mais sendo os dois perfis nesse travamento que eu estou falando com vocês. E também aqui a pia chumbada, onde nós fizemos aqui esse corte. Agora eu vou colocar o outro aqui também. Beleza? Eu vou deixando a mesma regulagem, tudo niveladinho. Com no máximo, no máximo, dois milimetrezinhos. Essa ponta aqui um pouquinho mais alta, porque na hora que eu colocar a pia aqui, ela tem uma tendência de descer, tá certo? Então a gente pode deixar dois milímetros essa ponta aqui com relação a essa outra aqui. Só um detalhe que você precisa se atentar é o comprimento do tubo ou do perfil que você estará usando com relação à profundidade da sua bancada e também à espessura da parede. Você só tem que fazer esse cálculo aí, tá certo? E aí, depois que eu fizer aqui a instalação, essa ponta aqui desse perfil ainda vai ficar cinco centímetros em média menor do que a ponta da banca, justamente para a instalação de um armário futuro. Niveladinho, né? Vou fazer agora aqui os preparativos, botar a bancada, chumbar com uma massa de areia dois por um, o trabalho está pronto. Que é isso, HP? É fácil assim? Com a gente aqui no canal Obra Compromisso, tudo se torna muito mais fácil. Agora vamos lá, ó. Opa! Eita, HP! Vamos lá. Aqui, pessoal, ó. Olha só, rapaz, que beleza. Ó. Olha aqui, ó. O jogo é o seguinte. Já posso até soltar ela no lugar. Hã? Ela já está solta no lugar, agora só preciso conferir as regulagens. Olha só. Show de bola. Beleza! Nós vamos calafetar aqui também uma peça na outra. Já já vou mostrar para vocês. Ou seja, o metal no branito. E ali eu vou molhar bastante. Agora eu vou chumbar com uma massa dois por um. Aí, eu tenho um detalhe aqui, que é isso aqui, ó. O frontpício. A sua bancada, quando você pedir, você, no nosso caso aqui, ela tem 62 centímetros. Mas o espaço útil vai ser de 60 centímetros. Por quê? Porque hoje vai ficar embutido. Aí, eu tenho que fazer isso aqui agora, ó. Já ensaiar isso aqui. Ó. Beleza? Ó. Beleza. Exatamente. Dá uma folguinha, porque ela vai entrar uma argamassa por trás. Olha aí. Isso, para esse caso aqui, para esse sistema. Porque aqui agora, não vai ser o caso de eu fazer o corte no front. Porque eu já estou dando desconto aqui, ó. Show de bola. Hã? Fala comigo. É isso? Aí, os dois centímetros que eu quero lá dentro. Já está aqui. Show de bola. Cuba posicionada. Vou só conferir o nível aqui, que a gente já vai chumbar. Ó o nível liso aqui na frente. Certinho. Beleza? Agora, vamos olhar a lateral. Dá uma olhada nesse nível aqui também, pessoal. Top demais. Agora, é só fazer a fixação ali. Vou chumbar com a massa de areia, dois para um. Vou molhar agora aqui, essa vala, o substrato. Beleza? Ó. Dá uma hidratada legal. E vamos chumbar. Pessoal, a massa tem que estar relativamente mole nesse primeiro momento. Vamos lá, ó. Para poder entranhar bem aqui entre todos os elementos aqui dentro. Para ela ficar bem chumbada. Depois, a gente utiliza a massa mais durinha para fazer o acabamento final. Pia instalada com muito sucesso. Venha os detalhes comigo aqui, pessoal. Nós calafetamos aqui com PU, os dois elementos. O aço no granito, uma coisa na outra. E olha a distância que eu falei com vocês aqui, ó. De 3 a 5 centímetros, dessa ponta para dentro, esse aço aqui dos dois lados. No futuro, quando entrar aqui o armário, olha aqui, ó. Vamos dizer que minha mão seja o armário. A gente tem que pensar nisso aqui para poder ajudar o nosso amigo marceneiro na etapa da marcenaria. Eu sou o seu amigo Helio Paulino, embaixador aqui do canal Obra é Compromisso. E foi muito bom estar com vocês até aqui. Essa pia linda de cozinha. Outros modelos, outros tipos de granito. Inclusive isso aqui, ó. Peitorio de janela, que vocês já puderam assistir aqui em um dos nossos vídeos. Você vai encontrar em todas as lojas da Obra Max. Afinal de contas, Obra é Compromisso. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho